Música Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu to aqui no servidor GamerZ E tinha um helicóptero aqui perto Não sei o que aconteceu agora porque quando eu comecei a gravar Eu dei uma lagada imensa e eu vi o helicóptero sumir Então vamos dar uma volta aqui nessa ilha maldita Ver pra onde é que ele foi Porque eu acho que ele tá por aqui Vai rolar um evento Então aqui eu tô com o Mano Truss no Skype E com o Foxy também Falem se quiserem falar alguma coisa Eles tão só no Skype e não tão aqui no server Tão em outro server Então parece que esse helicóptero Só passou por perto aqui Não sei pra onde é que foi esse bendito helicóptero Tá rolando evento aqui nessa ilhazinha Vamos ver se aparece mais alguém Aquele helicóptero Foi pra Pra longe Eu dei um tiro de sniper Mas eu não sei se matei o piloto Ele caiu na água Sei lá Porque deu hitmarker Quando eu tirei Olha só meu Eu tô ajudando os caras Os louco vêm me matam Mano infinitbolado ali Então vamos ver se aparece alguém Talvez esse vídeo tenha uns cortes aí Pra Né Se aparecer aí as cenas já são Então não se desesperem Caso eu pare de falar assim de nada E minha fala seja cortada pelo e-mail O pessoal não tá vindo ainda E como vocês gostam de vídeo Vídeo com bastante duração de tempo, né O anterior de Que eu fiz no evento lá na área 51 E pá Teve 17 minutos e vocês deram mais likes nele Do que nos outros vídeos Então eu vou fazer vídeos mais longos Que é o que vocês gostam, né Então vamos lá Por enquanto eu não tô vendo ninguém aqui ainda Não sei pra onde aquele helicóptero foi Como eu já disse Não tem nada ali em cima Vamos lá, gente 49 players no server Eu quero movimento aqui Eu quero matar a gente, pô Tô com dois murders Será que eu derrubei o helicóptero, cara? Com um tiro só Não pode ser Vamos ver o que tem aqui nesses bagulho chato Camouflage clothing Vamos ver que camouflage é essa Ah, skin de Do exército do normal Olha o helicóptero aqui de novo Ele Ele tá dando uns rolés aqui Esse filho da mãe Não tinha matado ele Tá lá longe já Esse pai vai escutar os amiguinhos dele Pois é, pessoal Acho que vou dar uma pausa aqui, então Quando começar a ação mesmo Eu volto a gravar Se não vai ficar Esse bagulho aqui paradão Já volto Voltei aqui, pessoal Parece que tem gente na ponte O Anderson me deu essa informação Então, vamos lá Falou ali no chat Porque o pessoal não tá na ilha mesmo Eles são tudo na Na ponte Os caras me xingando ali Falando que o evento tá na ponte Que não é na ilha Ele tá me chamando de retardado ainda Então tá, vamos tomar uns teco agora Será que ficou assim? Agora eu tô até com medo Que eu tô com desvantagem, velho Então Deixa eu pegar minha M4 aqui Pode ter um monte de gente de sniper Nessas montanhas chatas Já ouvi explosão Certo que deve ter alguém Explorando Ali em cima os neguin Ali em cima os neguin Estou com vantagem Cadê esses merda? Eu sou com vantagem Merda, merda Que que eu vou fazer agora? Se eu correr Vocês vão me ver De qualquer jeito Vocês vão me ver aqui Será que dá pra correr por aqui? Vocês conseguem me ver também? Ali, ali, ali Tá aqui o neguinho Ó o neguinho aqui Tem um ali em cima também Vamos deixar Vamos lurar, vamos lurar Matei um, matei um Um já foi Tentou uma de esperto Veio pra cima Se ferrou Tem mais ninguém Ali em cima também Não acredito que ele me matou Cara, eu atirei nele também Ih, que lixo Que lixo nada, cara Eu atirei nele também Ele morreu Claro que ia ser ruim Capaz, o Prats inspira muita gente Inspira muita gente, né? Mas quem inspirou o Prats Desculpa aí Não, lá Mas eu dei muito tiro nele, cara Ele deve ter ido também Ó, viu? Ele disse que ele morreu também Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam De deixar o joinha E favorecer o vídeo também E se inscrever no canal Eu atirei no cara primeiro Não sei porque ele não morreu Mas tudo bem Ele morreu depois Então é isso aí Até mais Falou Um abraço E fui E